Eu boto a cara travada, ela gay Ping 999, perfeito Minha internet é cheia de defeito Celula aparece, a colher de pd No x2 cria, movimentação lenta Jogo uma partida, celular já esquenta Põe um ventilador, esfria quando o vento Pra desusar tela, eu passo mais cena Grave tá lagada quando tá perto de squad Sei quando tem cara perto, nem precisa usar daqui Nem ativando a lock, ele vai conseguir Minha conta só tem ouro, mano, não tem diamante Tô lagado, mano, teletransportar é fácil Tô correndo em Kalahari, do nada eu volto pra clock Eu boto em roteado, taca na parede Meu ping tá baixo hoje, 519 Põe na geladeira pra esfriar a tela Mano, se não ia ter explosão